Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim! E aí, prontas para a dica de hoje? E qual é a dica de hoje, Vivi? Hoje nós vamos fazer esse modelo aqui de laço, tá? Esse lacinho é o Amora Coração na fita número 5 e 9. Aqui, ó, eu fiz ele na Candy, explorei ele no Hair Clip, tá? E aqui eu fiz ele nas cores do uniforme e coloquei a fita número 2 do lado. Fiz parzinho, viu? Porque ele é um lacinho de 7,5 cm. Fiz ele nesse tema aqui, ó, nessa cor, ali, ó. Ele fica 7,5 cm, tá? O tamanho dele. E fiz ele nessas cores aqui também, sem a fita número 2 na lateral. Já deixei esse modelinho aqui pronto, para vocês verem, até não coloquei o aplique, aqui, para vocês observarem que só esse detalhe assim já fica lindo. E, ó, o acabamento. E é um laço super leve. Então, vamos lá? Bora aprender a fazer o outro parzinho? Então, agora, o assunto vai ficar sério. Deixa eu já colocar esse aqui, tá? Na papeleta. Prontinho. Esse aqui tá virado para esse lado, né? Vou colocar os dois apliques já preparados. Tem essa dica no canal. Aqui o link na descrição, tá? Para trabalhar com o emborrachado. E agora, nós vamos aos materiais necessários. Bom, a base, ela é opcional. Você pode escolher aquela que você desejar colocar. Aqui, eu tô fazendo o cruzado com uma ponta no gabarito de 8 centímetros, tá? Já deixei pronta para poder adiantar. Tem essa dica também no canal, que é a dica das bases. Para fazer o amor invertido, nós vamos trabalhar com a fita número 5, tá? Que é a 22 milímetros, na medida de 22 centímetros. 2 centímetros ali, tá? 22 centímetros. Serão dois pedacinhos. Para o par, serão 4, tá? Dois para cada lado. A fita número 9, a mesma coisa. Serão dois pedaços, se for único. Se for par, 4. Fita número 9, 16 centímetros. Também serão duas para cada laço. Sendo parzinho, serão 4. 4 centímetros. Aqui, ó, o bico de pato é o 5,5, tá? Fita número 2 para acabamento. E para o lacinho da lateral, gente, eu já deixei um pronto. Ó, eu tô usando 18 centímetros da fita número 2. Sendo que esse aqui também, ele é opcional, tá? Então, vamos lá. Vamos começar com o amor invertido. Mesma posição que eu fizer de um lado, eu vou fazer do outro, tá? Então, você vai pegar, dobrar ao meio, colocar um alfinete aqui. Vira o alfinete para baixo, para você. Aí, você vai fazer isso aqui com a fita, ó. Vai trazer ponta sobre ponta. Tá vendo que essa aqui ficou por cima, né? O mesmo eu vou fazer no outro parte. Aqui, ó, eu vou colocar o alfinete bem centralizado no meio, tá vendo? Agora, eu trago esse alfinete aqui, dessa forma. Feito isso aqui, eu seguro e puxo a fita para cima, tá? Agora, eu vou unir. Aqui, eu vou tirar o alfinete e vou unir as fitas, tá? Ficando dessa forma. O mesmo eu vou fazer nessa daqui agora. Feito, ó. Eles ficaram para o mesmo lado. Quando você vira, fica invertido. Agora, nós vamos aos pontos, tá? Essa parte aqui é a parte de cima. Então, eu vou pegar aqui, ó, um, dois. Vou fazer dois pontinhos nessa ponta aqui, tá? Esse ponto aqui, ele é muito importante para poder fazer essa parte da canoinha. São dez pontos no total. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha lá. Segurei. Vou puxar. Ali, ó. Já dou aquela arrumadinha. Deixo o gominho bem feitinho e vou voltar. Ó. Ok. Já está prontinho essa parte do laço. Ó. Vou fazer o outro com vocês novamente. Para que vocês possam pegar bem, tá? Então, ó, novamente, hein? Um, dois, ali. Um, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Observaram que eu trago a fita na agulha? Depois, vocês acabam acostumando, pegando esse jeito também, tá? É mais fácil, ó. Fechei, ajeitei. Agora, eu vou voltar, tá? Vou voltar com a agulha aqui por dentro. E prontinho. Agora, eu corto e vou colar com a cola quente, tá? Ali, ó. Aí, vai ficar bem certinho os pontos. Enquanto seca, nós vamos para o outro. Agora, nós vamos para o laço coração, tá? Você vai pegar o pedaço de fita número nove, de dezesseis centímetros, você vai dobrar ao meio. Aqui, eu faço uma marcação na pontinha, tá? Ficando dessa forma aqui, ó. Agora, eu vou fazer uma casinha. Ali, ó. Desse jeito aqui, viu? Feito isso aqui, você pode pegar um bico de pato e colocar aqui, para te dar apoio. Eu vou pegar esse lado aqui, ó. E vou dobrar para cá. Fazer essa dobra. Aqui, eu vou marcar para me facilitar, tá? Agora, eu pego o bico de pato e coloco aqui, para me ajudar. Vou virar ele e vou fazer a mesma dobra aqui, ó. Do outro lado, ó. Tá? Marcação aqui e prontinho. Aí, eu vou colocar o bico de pato dessa forma. Só para dar apoio, gente. Vou pegar as duas pontas que estão bem certinhas, viram? E vou dobrar aqui, ó. Para cá. Trazendo aqui, tá? Agora, eu pego o bico de pato e mudo a posição para cá. E ele já está prontinho para o alinhavo, tá? Então, vamos lá? Ó. Um. Essa parte aqui é a parte de cima. Seis pontos. Dois. O três tem que vir aqui pegando essa ponta, tá? O outro vai pegar a ponta do outro lado, ó. Agora, cinco, seis. Já posso tirar o bico de pato, tá? Vou fechar e o laço já sai totalmente armado. E, ó. Prontinho. Para poder fazer a outra parte. Vamos lá? Olha que lindo que ele fica. Agora, nós vamos fazer o outro, que é igualzinho. Então, vou pegar a fita, tá? Vou dobrar com as pontas seladas, tá, gente? Fazer essa marcação aqui novamente. Vou montar a casinha, deixando essa parte aqui bem reta. Vou botar o bico de pato agora não para ajudar vocês a terem visão. Vocês podem colocar, tá? Aqui, ó, eu faço essa dobra. Tá vendo? Ali, ó. Eu dobro para cá, tá? Agora, eu vou selar aqui. E aqui, gente, do outro lado, eu dobro para cá também. Eu só não coloquei o bico de pato para poder deixar bem visível para vocês a fita, tá? Mas vocês podem ir colocando para arrumar, hein? Ó. E vou fazer a mesma marcação do lado de cá, tá? Agora, você pode colocar aqui. Vou colocar para poder facilitar, ó. Vamos lá. Vou segurar aqui. E vou trazer aqui as pontinhas todas arrumadas, tá? Ali. Feito isso aqui, ó, já está prontinho. Para o alinhado. Vou colocar o bico de pato para vocês terem visão ali, ó. Agora, nós vamos lá. Seis pontinhos novamente. Então, ó. Um. Dois. Três aqui, bem na ponta, tá? Pegando o bico. Quatro aqui. Agora, ó. Cinco. Seis. Puxei. E voltei. E voltei. Olha que fofo. Que lindo. Vou cortar aqui. E já está prontinho. Agora, a gente vai unir, tá? Com a cola quente. As duas partes. Vou deixar secar. Quando a cola esfria, é porque já secou, né? Mas, deixa eu aqui, enquanto é isso, ó. Que agora, eu vou colocar esse aqui na base. Já vou começar montando, armando um lacinho. Então, ó. Colocar a base aqui, ó. Enquanto é isso que está secando. E vamos para a fita número dois aqui, ó. Vamos montar esse lacinho aqui. Esse aqui eu faço mais na visão, tá, gente? Ó. Eu faço uma dobrinha, venho para cá, trago aqui e volto aqui. Ali, ó. Ficando dessa forma aqui. Aí, feito isso aqui, eu venho, ó. Acerto tudinho aqui e dou um pontinho. Para poder segurar a fita, ó. Agora, eu venho aqui, corto. Pego a fita, ó. Para dar um contraste. A número dois, tá? Azul. Passo um pouquinho de cola quente aqui atrás. Vou rodar aqui. Ó. Cortei. Mais um pouquinho de cola quente aqui. Já está prontinho. Agora, a gente pode terminar de fazer, né? Então, vamos lá? Ó. Aqui, eu já vou colar o bico de pato, para ir secando. Ele sempre fica na posição virado. A parte de abrir para a ponta. Agora, eu viro a parte de cima. Vou colocar a cola aqui dentro. Para adaptar o laço coração. Porque ele encaixa certinho, tá? Nessa medida. Então, ó. Fiz um encaixe ali. Dou aquela arrumadinha, tá? Eu vou colocar os laterais, né? Porque são dois. Então, vamos lá? Essa parte da fita para baixo. Eu passo cola aqui, ó. Nessa lateral. E encosto aqui na fita azul. Viro para o outro lado. E vou fazer a mesma coisa, ó. Na parte laranja. Eu vou virar aqui. E vou colocar na parte da fita azul. Prontinho. Prontinho. Agora, eu vou pegar aqui a fita número 2, laranja. Vou passar um pouquinho de cola quente ali. Vou colocar a fita número 2. Para poder ir fazendo o acabamento. Aqui é opcional. Se você dá duas voltas. Ou se você vai dar uma, tá? Porque a fita é grossa. Então, não tem uma necessidade de você dar muita volta, não. Então, ó. Vou arrumando. Vou abrir o bico de pato, tá? Vou passar a cola quente ali dentro. E vou passar a fita. Agora, aqui, ó. Eu vou cortar a sobra. Fazer isso aqui. Vou pegar essa parte aqui da fita número 2. Vou passar a cola quente. Eu vou trazer para fazer o acabamento aqui. E está prontinho o laço. Olha que coisa mais fofa, gente. Faltou eu cortar aqui agora a ponta, tá? Então, ó. Agora, eu vou selar. Eu vou agora, aquela arrumada. Vou virar. Vou colocar a etiqueta aqui. A etiquetinha e a tag, tá? É da Cirepublic. O link, o contato deles, está na descrição, tá, gente? Para quem se interessar e quem estiver precisando, é só ir na descrição e pegar lá. Olha que coisa mais linda. Ele já sem aplique, mas eu vou colocar aplique, tá? Esse aqui é o emborrachado. Gente, lembrando que essa técnica aqui, ele já está preparado. Tem aqui no canal dando essa dica. Muitas meninas têm dificuldade de colar o aplique emborrachado, porque depois solta, né? Olha, ó, está aqui mais um kit lindo escolar. Olha que coisa mais fofa. Para vocês aproveitarem essa dica, tá? É uma boa sugestão para você fazer com a fita neutra, lisa, né? E colocar a chuva de pérola aqui no meio também. Dá para explorar bastante esse modelo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês produzam bastante. E Lilian, qual a mensagem que você deixa hoje? Bom, a mensagem que eu deixo hoje para você é Não deixe, independente, não sei eu qual a sua dificuldade que você tem passado hoje. Mas não deixe de jeito nenhum que a sua dificuldade seja o seu limite. Porque para você não existe limite, porque você tem um Deus do impossível. Aquele Deus que às vezes ele deixa você chegar no momento mais complicado, que você pense que não tem saída. Para que ele possa te mostrar que ele é a saída da sua vida. Então sonhe, acredite, coloque fé. Porque para esse Deus, para quem tem fé, para quem acredita, não há limites. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima dica.